Música Superior Tribunal de Justiça decide que o fato de uma empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios respondam a outro processo de execução de uma dívida em que sejam avalistas. A recuperação judicial é quando uma empresa passa por dificuldades financeiras e consegue, na justiça, impedir novas ações de cobrança, além de continuar funcionando até se restabelecer novamente. Quando a empresa pede a recuperação judicial, ela está protegida, mas o avalista da dívida não. Foi o que aconteceu com os sócios de uma fabricante de suplementos para animais. A empresa entrou em recuperação judicial no estado de Goiás, mas os sócios já respondiam por uma ação de execução de dívida no valor de R$ 1,5 milhão no estado de São Paulo. Por isso, os sócios pediram no STJ que fosse suspensa a ação de execução que corre no estado de São Paulo para que eles entrassem no plano de recuperação judicial da empresa. Este advogado explica que o avalista de uma dívida, mesmo que seja um dos donos da empresa, não tem direito à proteção dos bens. Aquele empresário que, além de contrair a dívida em nome da empresa, assina também como avalista, e vai uma dica, nunca assine como avalista. Por quê? Porque você, empresário, vai estar comprometendo o seu patrimônio pessoal como garantia daquela dívida. Com relação ao processo que chegou ao STJ, o ministro Marco Buzzi determinou que o caso deve continuar com a justiça paulista. Ele destacou que esse processo de execução não foi ajuizado contra a fabricante, mas sim contra os sócios da empresa, identificados como avalistas da dívida. O ministro ressaltou ainda que a fabricante é uma empresa limitada e que, por isso, cada sócio responde somente ao valor das cotas integralizadas. Legenda Adriana Zanotto